Aplausos 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 Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Viver! 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 V Aplausos Aaaaaah! 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 Aplausos 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 Boa! 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 Um, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 dois 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 13 14 12 18 14 15 15 15 15 16 15 16 16 Aplausos Aplausos Torca Aplausos 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 Terpalu Aplausos Aplausos Abertura 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Aplausp Aplaus nugget Aplausp aplaus O que é o que é o que é o que é? Aplausos 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 Pai, pai! Pai, pai, pai! Pai, pai! Pai, pai! Pai, pai! Tchau, tchau, tchau! Aplausos 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 Parras Não costa O lugar É de. Sim! 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 1 Agora vai. Mais um time atrás! 1 Agora vai! Boa plantas! Aplausos Etrellegger Aplausos 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 Maso Aplausos 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 Oooo Aplausos 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 V glyphs Aplausos 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 Manual Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Andra Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Bo Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 ammor Abertura 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 Boa! 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 Abertura Vamos, vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Abertura Aplausos 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 Aplausos